Música E ser todos muito bem vindos galera a mais um vídeo aqui do canal Yashiki The Farm Simulator 22 e moçada Terminando o nosso episódio 87 aqui da nossa série moçada Aqui da Fazenda Azurra e moçada Temos hoje aí com um episódio top pra vocês Vamos tá metendo pressão aí no plantiozão do nosso milho aqui nas ladeiras E é claro galera já chega deixando o like Já chega sentando o deduzão aí complicado né gurizada Já chega deixando o likezão né melhor dizendo gurizada É claro bora que bora moçada Vamos aí pra mais um episódio aí da nossa série Vamos subir aqui no nosso grande tratorzão da Estara E bora tacar le pau aí no plantiozão aí na fazenda gurizada Bom é isso aí gurizada Já chega deixando o like mais uma vez Também lembrando galera Se você ainda não tá acompanhando nós lá no Instagram O Instagram do canal tá na descrição Vai tá aparecendo aí no rodapézinho da live Da live, perdão, do vídeo galera Pra vocês seguirem nós lá Temos postando bastante conteúdo Temos trocando bastante ideia Em relação ao nosso farm Bastante... Temos conversando bastante lá gurizada Tô tentando responder todo mundo Temos fazendo enquete e tal Então tá bem top Aí... Como é que eu posso dizer A interação com vocês inscritos Com vocês seguidores né Quem acompanha o canal aqui no TikTok Ou na roxinha Ou lá no Insta mesmo Tá bem top gurizada A gente tá conversando bastante Ultimamente tá bem show de bola Tô gostando bastante Então é claro Continuando assim E se tu não segue Nós lá ainda já segue Pra não ficar fora Dessa nossa... Do nosso mundo praticamente né gurizada A gente que joga farm E vocês que curtem bastante Estão sempre acompanhando O nosso canal Então recomendo vocês Acompanharem nós no Insta também E é claro Tá saindo conteúdo de farm lá também E muitas outras coisas lá né gurizada Beleza? Bom Vamos que vamos Lembrando galera A partir da semana que vem Vamos tá fazendo live aqui no YouTube também Às quartas-feiras A partir das oito e meia Então lá no nosso Insta moçada Tem bem certinho A nossa agenda moçada Sim temos uma agenda agora Na agenda moçada Lá diz Todos os dias né Tem bem certinho Os horários que a gente começa as lives E também aonde vão ser as lives Tá galera Lá tem escrito O símbolo da live né Tem o símbolo da Da plataforma Mano a gente vai fazer a live Tipo o símbolo do YouTube O símbolo do Teco Teco O símbolo da roxinha E escrito lá Roxinha Ou escrito Teco Teco né gurizada Então é claro Acompanhem lá Beleza? Bom Mas a respeito do plantio moçada Vamos focar aqui no plantio agora né A respeito do plantio do milho Nitrogênio tá Indo pras alturas É porque que ficou uma falha aqui Nitrogênio tá subindo né gurizada É o importante pra nós né Quanto melhor é o nitrogênio Indica-se que vai render mais Mas é complicado Que vai render mais a nossa cultura né Então tem tudo pra dar certo gurizada Tem tudo pra aumentar aí o rendimento Do milho nessa safra né Então é isso gurizada Bora que bora hein Tá vou erguer a plataforma aqui A plataforma não É que eu me lembrei da colherdeira Que eu vou ter que trocar né Aí já pensei na colherdeira E acabou que eu falei errado Vocês curtiram bastante a compra Dessa plantadeira aqui gurizada Pra fazenda Muito obrigado a todos vocês Que comentaram no episódio de ontem É claro Não conseguia agradar a todo mundo né A gente não consegue agradar a todos Mas é claro A maioria curtiu Então Muito obrigado a todos vocês aí gurizada E até por você mesmo escrito Comentou lá Não gostei Poderia ser outra plantadeira Fica tranquilo mano Outra hora Quando a gente puder A gente vai realizando O teu pedido aqui também Moçada A gente vai ver Pra trazer Uma novidade pra vocês inscritos Nos vídeos Tipo durante a semana Vamos supor Ah hoje Tô sem ideia De gravar vídeo Lá pra série Ah eu posso ensinar A galera Usar o GPS No farm Ah eu posso ensinar A gurizada A fazer isso Aquilo no farm Então Vou fazer isso Se vocês quiserem É claro Então Comenta aí O que tu acha gurizada E é claro Vou trocar uma ideia Com a gurizada Lá do insta Também né Pra ver se a gurizada Vota lá também E lembrando O nome da série gurizada Que a gente tem aí Na fazenda madureira Que começou Sexta-feira No caso ontem né Já tem nome né Tem o nome escolhido Lá tudo certinho Tudo bonitinho E foram vocês Inscritos Que seguem nós No insta Moçada Que escolheram né Eu abri a votação Lá a gurizada Votou A gurizada Comentou bastante Então foi bem top Gurizada Tá Aqui esse pedaço Foi galera Assim ó Vou ser sincero Eu achei que o O Estara não ia puxar Em alguns lugares Aqui Ele deu uma sofrida Galera Vou ser bem sincero Com vocês Deu uma sofridinha Do uma sofridinha Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu estou com a memória meia fraca, não estou me lembrando desse momento de ter batido os maquinários ou não, gurizada. Ah, não. Eu bati sim, né? Bati. Eu bati na árvore, eu acho. Não lembro. Agora eu não lembro mais, galera, mas eu acho que sim. Comenta aí, moçada, se eu já bati o trator. Não lembro mais, gurizada. Faço um replay de vocês inscritos aí também. E confiram se o Ria já detonou o trator na árvore hoje ou não, gurizada. Provavelmente, né? Meio raro o dia que isso não acontece. Tá. Beleza, moçada. Fechou o pastel. É isso aí, gurizada. Bora que bora, hein? Bom, lembrando, o plantio do milho era aqui mesmo, tá? Então a gente finaliza o plantio do milho aqui agora, neste momento. E agora a gente vai selecionar a nossa soja, gurizada. Eu tô vendo, tá? Eu vou ver se eu consigo, se eu consigo falar com os parceiros meus. E é claro, pedir autorização para o dono do mapa, que a gente consiga adicionar outras culturas. Quero ver se a gente adicionou feijão, galera. Por exemplo, perdão, de cultura pra gente tá plantando nesse mapa, gurizada. Pra gente ter uma cultura diferente, né? Eu já tô enjoado de plantar só as mesmas. Mas, claro, tem muito o que fazer, né? O plano tá isso ou não planta nada? Nessa lavoura aqui, gurizada, vocês tão vendo que tá com era vandeninha, tá com... Com a palhada meio estranha, é que a gente fez silagem, tá, galera? Pra quem não acompanhou nossos episódios fazendo silagem, ó, até o milho aqui que sobrou na zerada estragou, né? E fez silagem aqui, gurizada. Foi top demais a silagem aqui. Vocês inscritos curtiram muito a nossa produção de silagem aqui nesse mapa. No caso, nessa lavoura, né? E eu também curti bastante, galera. Achei bem da hora. Foi massa demais, gurizada. Foi massa demais, galera. Bom, eu vou fazer mais uma passada meio que de contorno, né? Seria de arremate aqui, gurizada. Pra facilitar a minha vida, beleza? Na hora de fazer a volta aqui, por causa das árvores, né? Vocês sabem, né? O Rio Barbeiro, do jeito que é, precisa espaço, precisa comodidade. Podemos fazer assim pra fazer uma volta com o trator, porque senão, ó... Já empacotamos o trator na área, gurizada. A gente já faz parte, ó, do tratorzinho. Tá, gurizada, não tomou uma água. Tá um calorão ultimamente que eu digo que eu tô gravando pra vocês. Vocês não têm ideia, gurizada. Vamos esconder o rótulo do litro, né? Por causa que não são patrocinados pela Coca-Cola. Mas se quiserem estacionar o caminhão aqui na frente de casa com uns 80 par de refri, eu tô aceitando. Brincadeira, né, gurizada? Brincadeira, né, gurizada. É... É isso aí. Vamos embora. Vamos embora. Tá, agora vamos plantar com um GPS aqui, gurizada Daí vai ficar um pouco melhor, beleza? Ó, por que que eu sempre prefiro fazer duas passadas de cabeceira? É claro, não precisa também, né moçada? Isso vai de cada um de vocês inscritos Porque o que acontece, eu sempre intercalo uma linha pra plantar, né? Aí o que acontece, se o trator, tipo, vamos supor aqui, é o final da lavoura, né? Ele lá na frente, assim, pra fazer a volta, gurizada O que acontece, ele vai entrar na linha de baixo, né? Naquela que tu intercalou, mais facilmente E não vai, tipo, deixar falha na hora que tu fazer aquela volta que tu deixou falhado, né? Acho que não é preciso me entender, gurizada Vamos supor, né? Aqui, ó, o que acontece, ó? Ó, ele vai fazer a volta aqui, é claro, vai bater o trator Já falando baixo, né? O que acontece, ó? Deixa eu ver aqui, que agora eu enrosquei tudo aqui de volta Eita, barbeiro demais seria É, eu vi que era bom demais pra ser verdade, né? Ó, ele vai entrar na linha mais ou menos aqui, né? O que acontece, se tu deixar, ele entra tudo meio torto na fileira, galera Na linha, entende? O que acontece, quando tu vim de lá pra cá, nessa linha aqui, ó, de cima Quando tu chegar aqui na verada Aquele pedaço que ficou torto Vai ficar falhado, entende? Acho que deu pra vocês me entenderem, né? Mais ou menos a minha explicação, gurizada Mas era mais ou menos isso que eu queria explicar pra vocês Eu tô até vendo, gurizada Acho que eu vou fazer um tutorial Ensinando a vocês, inscritos A mexerem um pouco mais no veículo contra a Dom Que seria o GPS, né? Claro, se vocês quiserem mais vídeo assim Caso quiserem um vídeo assim, a gente faz, né? Tchau, tchau, tchau E pau, velho, no plantio, né, gurizada Salvamos, hein? Não podemos se afrouxar no plantio Senão, terminemos só ano que vem Afrouxou o plantio Mas, galera, vamos finalizando por aqui Mais um episódio da nossa série Pra vocês inscritos Fiquem ligados no episódio de amanhã, hein, gurizada Bom, então vamos finalizando por aqui, moçada Quero agradecer a cada um de vocês inscritos Que conseguiu comparecer a mais um episódio aqui do nosso canal No caso, mais um vídeo do canal E mais um episódio da nossa série, né? Então é claro, moçada Já deixa o likezão Já se inscreve no canal Caso você não seja inscrito aqui ainda E é isso aí, moçada Um forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus Falou, gurizada Falou, gurizada E aí, moçada E aí, moçada